Na verdade, a gente também tem uma expectativa muito grande em relação a esse jogo. A gente quer fazer aí um grande trabalho, todos os atletas, a comissão técnica, direção, está imbuído disso, já foi muito falado, a equipe já está preparada. Desde o jogo do Linense, a gente mostrou que o time já está aí nos seus aspectos físico, técnico e tático preparado. Agora, definido não, porque tivemos duas, vamos fazer duas alterações na equipe, testamos três formações e agora a gente vai definir de hoje para amanhã qual das três se encaixa melhor naquilo que o São Paulo também pode nos apresentar de dificuldade. Mas a gente está, independente de qualquer coisa, está muito motivado para esse jogo e dependemos muito da nossa torcida, que, como eu já falei anteriormente, é um dos diferenciais que tem o Botafogo das outras equipes do interior. Tem uma grande torcida, uma torcida fanática, que gosta do clube, que é maravilhosa. Então, a gente precisa muito, só que a gente precisa de ter boas ações no campo, aqueles 11 que entrarem ali, ter ações agressivas e objetivas. Quando a gente fala de agressividade, é de força, ter força naquilo que for realizar, porque essa força vai chamar a nossa grande torcida junto ali e a gente pode sim, pode, por que não, pensar em fazer um grande jogo e fazer um bom resultado, que seria para nós primordial. Você citou aí duas alterações da equipe. Serão dois setores alterados ou o número de dois jogadores apenas? Não, na verdade, não deixa de ser dois setores. O que a gente perdeu, o Fernando, que, na verdade, é o jogador mais regular na nossa equipe, desde que começou o campeonato. Foi um jogador que mais quilômetros rodou em prol do Botafogo até agora. Talvez aí no Campeonato Paulista seja um dos jogadores que mais correu esse campeonato todo, fazendo aquele bate-volta. E no meio campo, o Rafa vinha fazendo o papel da armação, da ligação, das jogadas. Então, são dois setores. Só que a gente pode usar, tem a alternativa de deslocar algum atleta para aquele setor. Tem também a alternativa de fazer aquela troca mais simples. Ou então, de acreditar também em algum jogador que está com brilho no olho, que está no momento de apresentar o seu futebol. Então, a gente está trabalhando em cima disso. Estamos concentrados desde ontem. Desde ontem à noite, o grupo todo foi uma proposta nossa interna de se fechar 48 horas antes dessa partida, porque nós estamos encarando esse jogo como uma final. Moacir, e o adversário São Paulo vem com dois desfalques importantes, que é o Lucas Prato, atacante, e também o Cueva, meio campista. Mas tem no gol o jovem Renan, que é daqui de Ribeirão Preto, você deve conhecer muito bem também. Como você analisa tudo isso? Olha, a gente, no jogo pós-São Paulo e Ponte Preta, a Ponte Preta fez a pior partida dela no Campeonato Paulista, contra o São Paulo, e corrigiu todos os seus erros para vir jogar contra a gente aqui. Eu acho que o São Paulo fez uma partida muito abaixo contra o Ituano. Acho que fez uma partida abaixo. isso aí não é a minha opinião, é a opinião de todos, inclusive do próprio treinador deles. Falou que a equipe, sob o seu comando, tenha sido a partida mais fraca tecnicamente e em outros aspectos. Então, eu acredito que eles estão trabalhando muito forte na correção desses aspectos. Então, eu gostaria muito que eles repetissem aquele mesmo jogo contra o Ituano com a gente. Mas isso não vai ocorrer. futebol, cada jogo tem a sua história, tem o seu grau de complexidade. Eu estou esperando um São Paulo aí muito diferente, não só na formação, como também na atitude. Mas a gente também está com a nossa vontade revigorada, porque nós sabemos que esse jogo pode significar a classificação do Botafogo. O Renan, com certeza, dispensa comentários em relação ao que foi o jogo, aquilo que vinha apresentando os outros goleiros. A reação do torcedor, da imprensa, da comissão, de todos, mostra que ele realmente ganhou a confiança para sair jogando agora no gol de São Paulo. E cabe a nós, aqui na cidade dele, cabe a nós fazermos tudo possível para que ele não esteja numa noite feliz e para que nós possamos ganhar a partida, porque é mais importante do que tudo nesse momento é vislumbrar aí esse bom resultado e vislumbrar uma classificação. A gente sabe que três pontos amanhã significaria para a gente praticamente o carimbo de passar para a próxima fase do campeonato. Moistre, boa tarde. A gente, o torcedor, quando abre o jornal, lê uma revista, ouve o rádio, lê a televisão, ele vê que jogadores como o Lucas Prato, o Eva não vão jogar, ele fica animado, o torcedor do Botafogo. Pô, as melhores peças dele estão fora, né? Só que a gente que está aqui no futebol sabe que quem entra no lugar entra com uma vontade maior ou até triplicada para mostrar serviço para o treinador. Como é que você, fazendo parte do futebol, vê isso, né? Essa possibilidade, eles não vão jogar. Como é que você imagina a cabeça de quem vai entrar nesse jogo se pode se dificultar muito a situação? Não no Botafogo, o Botafogo vai jogar para ganhar, mas esses atletas que vão entrar no lugar desses que estão fora. É, em toda dificuldade existe uma grande oportunidade, né? Então, as dificuldades que o São Paulo possivelmente tenha pela ausência do Prato, mas vai falar o quê do Gilberto? Vai falar o quê do Chaves? Ou seja, é o São Paulo, é um time grande, é um time que tem, né, uma tradição enorme. A gente, aqui, a minha grande briga, talvez, dentro desse campeonato, é isso, é mostrar às pessoas que a gente tem uma história linda e tem um... Mas São Paulo, se você entrar no CT do São Paulo, se você for entrar no departamento financeiro, a gente teve lá, eu e o presidente, visitando, Corinthians, visitando Palmeiras, visitando Atlético Paranaense, é um outro mundo, é um outro mundo onde as coisas financeiras e estruturais são completamente diferentes. Mas, quando entra dentro de campo, são 11 contra 11, né? E aí, o Botafogo tem, né, tem a sua tradição, tem a sua torcida maravilhosa, que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito amanhã. E esse fator, se fosse só torcedor do São Paulo aqui amanhã, com toda essa estrutura que eles têm, tanto estrutural como em outros aspectos, a gente já entraria, já combalido, mas não é o caso. A gente tem uma grande torcida, a gente tem uma grande equipe que está mostrando rodada a rodada, né, que está querendo muito essa classificação. Estamos a três jogos invictos, né, para quem não sabe, estamos, pô, demonstrando aí muitas coisas positivas dentro do campeonato, né, e numa chave que talvez seja a chave mais equilibrada, mais difícil, né. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Agora, o favoritismo, né, isso também, as pessoas ficam chateadas ao ouvir. O favorito para ganhar o jogo amanhã é o São Paulo Futebol Clube. Mas, o favoritismo não diz resultado. A gente pode reverter isso, o Botafogo, com uma grande atitude, um grande futebol, né, e é isso que a gente espera dos nossos atletas, de todos, da torcida, que apoia do começo ao final, depois do final do jogo, tudo bem, aí é outra história, mas do começo ao fim, apoia e acredite, porque esse grupo já provou que merece esse crédito aí de confiança. Então, amanhã, é isso aí. A nossa torcida, a nossa equipe, o nosso... Ribeirão Preto amanhã vai estar, vai estar diferente, porque o Botafogo está muito concentrado, está muito focado para reverter aí esse favoritismo por causa da estrutura e da grandeza que tem o São Paulo Futebol Clube. Mas nós também temos os nossos anseios, os nossos sonhos, e amanhã, de repente, se a gente sonhar juntos aí, time, torcida, a gente pode, de repente, fazer ao final do jogo é um bom momento para a gente, um momento histórico dentro desse campeonato. Mas, senhor, mesmo em segundo lugar, a gente percebe ainda algumas críticas em cima do seu trabalho referente a alguns resultados que foram bons empates fora de casa, contra o Santo André, contra o São Bento, depois desse jogo o Santo André ganhou fora, o São Bento, depois do empate contra o Botafogo, quase ganhou do São Paulo lá no Morumbi, deu muita dificuldade e o Botafogo estava bem atrás do Ituano, Ituano venceu o Palmeiras, já perdeu o treinador. Como você vê tudo isso e o Botafogo agora três rodadas apenas, dois pontos de diferença do Ituano? Olha, eu vejo uma filosofia de trabalho implantada que agrada a maioria e que desagrada a minoria. Então, a minoria jamais prevalece. Eu tenho recebido em todos os locais que eu vou, porque, por ser de Ribeirão Preto, eu frequento clubes, eu frequento restaurantes, eu frequento a rua da minha casa, eu tenho recebido muitas felicitações em relação ao trabalho, ao equilíbrio desse trabalho, por estar agora três jogos invictos no Campeonato Paulista, isso aí, pergunta para o Mirasol lá, como que está agora os três últimos resultados, é muito difícil, certo? só que eu não me apego a nada, eu não vejo, acho que qualquer pessoa que é rede social, uma coisa que a gente não acompanha por estar há muitos anos nisso, eu não acredito não, eu tenho ouvido muitas coisas boas e eu tenho um apoio que para mim é o mais importante que é do meu presidente, o resto para mim não me importa, entendeu? eu tenho meus jogadores e o presidente do clube muito fechados nesse momento, assim, apoiando, sabendo que a gente chega aqui de manhã, sai daqui às 10 horas da noite e eu quero desafiar outro treinador que tenha feito isso nessa história recente aí do clube e se Deus quiser a gente está honrando e a gente está cuidando muito do melhor patrimônio que o Botafogo tem hoje que é a Série A1 do Campeonato Paulista e a gente está muito próximo aí de conseguir um feito dentro disso, né? que essa classificação seria, né? para o torcedor, para o clube, para a entidade em todos os aspectos muito importante. Então, o nosso foco é aqui dentro. Eu não vejo dessa forma, né? E para mim, aqueles, para as pessoas que ficam, que tem um ano político também, né? Tem aí algumas coisas que você nunca sabe a origem, né? Se é uma coisa espontânea ou se é um cara que é torcedor que não conhece do babado, mas a gente respeita todos. Eu adoro quando eu entro ali que eu vejo a torcida do Botafogo ali se manifestando com o clube positivamente e com relação a eu sou um... O treinador sempre é uma vidraça, entendeu? Você tem que blindar os seus jogadores e a sua diretoria e eu faço isso aí como poucos, né? Eu tenho muita experiência nisso, então, é importante que o pessoal está satisfeito com o time e com o trabalho que está sendo realizado e eu tenho apoio das duas partes mais importantes, meus atletas e meu presidente. aí vamos tocando e está tudo caminhando bem, vamos amanhã aí fazer um grande trabalho. uma certa fechada da minha parte, a última, a gente aqui vive, tem alguns tabus que o Botafogo quer quebrar, vencer um grande, vencer um time fora de casa, tem aí as duas oportunidades. Do lado de lá, eles têm discutido muito sobre o São Paulo ter tomado gols em todos os jogos, a pior defesa do campeonato paulista é a do São Paulo, era do Linêncio, mas o gol tomado contra o Ituano transformou o São Paulo na liderança da pior defesa do campeonato. Como é lidar também com essa situação e um ataque muito rápido para o Botafogo, se essa defesa que você já deve ter estudado, já deve ter visto, é uma defesa que pode ser aí favorável ao Botafogo pelo ataque rápido que a gente sabe que o Botafogo tem? Olha, as dificuldades que o São Paulo está enfrentando não é, não cabe a mim, né, colocá-las. eu acho que eles têm lá, né, uma comissão super qualificada para analisar isso, agora a gente vai tentar estudar o máximo que puder, a gente está fazendo esse estudo, agora um time bem modificado, né, a gente vai tentar impor o maior problema possível ao São Paulo amanhã e vamos tentar minimizar, né, as qualidades, né, porque o São Paulo também tem muitas, né, como eu falei, é o São Paulo Futebol Clube, né, um time campeão mundial, um time que tem uma história aí e isso tudo é revertido para nós em motivação, entendeu? Eu acredito que isso, os atletas, esse é o tipo do jogo que o treinador que não, ele não fala de motivação, ele fala de aspectos técnicos táticos, né, porque a palavra motivação nesse jogo, o jogo por si só, ele já motiva demais o atleta que está hoje no Botafogo, como um dia teve o Hudson aqui, né, amanhã um desses atletas nossos pode também pletear isso, só que existem dois motivos, aqui tem jogadores que querem ir para um time grande, mas o nosso grupo todo quer fazer o Botafogo grande, essa é a diferença e isso carece da minha parte responsabilidade, isso carece da minha parte que se eu me atirar aí desvairadamente contra todas as equipes, talvez a gente não estaria hoje com a pontuação que nos credencia e é uma classificação, então isso é aquilo, né, agora essa responsabilidade é que faz todo o envoltório interno estar fechado e realmente está, o clima está maravilhoso, o clima é muito bom, não adianta ninguém falar de nada, não tem jogador nada, a gente já fez confraternizações entre nós, o meu jogador não está aí, está se cuidando, dentro de campo, fora de campo, eu tenho acompanhado isso, eu sou daqui, eu tenho do detalhe, esses detalhes todos aí estão margeados, é um time que respeita muito o Botafogo e quer ver o Botafogo crescer, isso é muito importante, né, então a gente está confiante nisso aí, que isso amanhã possa ser um ingrediente super positivo diante de um grande, mas que nós também estamos grandes na competição, prova é que se a gente fazer os três pontos amanhã, a gente ultrapassa ou iguala o São Paulo Futebol Clube dentro do campeonato, ou o Santos Futebol Clube, só tem duas equipes aí, desvio padrão, Palmeiras e Corinthians, que conseguiram nenhuma outra, olha para você ver a dificuldade desse campeonato, então, agora, quem não sabe disso, quem não conhece disso, fala o que quer e a gente tem que ouvir, né, mas estamos tranquilos, vamos lá, vamos com fé, eu espero aí, conto com o apoio do nosso torcedor, que é o grande aliado dos atletas aí nesse embate de amanhã. E aí E aí